E finalmente, uma ótima notícia para quem é fã de One Piece dublado acaba de sair. Muitos novos lançamentos e muitas novidades estão acontecendo nessa semana. Por mais que o mês de outubro tenha começado com uma grande polêmica da Netflix tendo adiado o lançamento dos novos episódios de One Piece em seu catálogo, outra plataforma apareceu e salvou o mês de outubro lançando conteúdos de One Piece. Cada vez mais a Netflix vem perdendo seu lugar no topo. Pois outras plataformas estão lançando diversos conteúdos de One Piece dublado em seus devidos catálogos. E esse novo lançamento veio com uma grande novidade que eu tenho certeza que você vai gostar de saber. Mas antes, se você é um grande fã de One Piece, já explode o botão do like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você quer ficar por dentro de todas as novidades do mundo dos animes, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. Eu sou o Renan e você está no melhor canal geek do YouTube. E agora vamos para o vídeo. E bem, já faz um bom tempo que a Netflix lançou novos episódios de One Piece dublado. O último lançamento foi a saga de Trilabark, que foi muito bem aceito pelo público, pois realmente a dublagem ficou muito bem feita. Após isso, os arcos de Sabaude e Amazolile também foram lançados na Netflix. Porém, infelizmente, esses arcos só foram lançados nos catálogos de alguns países. Infelizmente, o Brasil acabou ficando de fora. E por causa disso, uma grande polêmica aconteceu. E até agora, os episódios desses arcos ainda não estão disponíveis para o catálogo do Brasil. No entanto, em meio a essa triste notícia, algo muito bom foi anunciado. Se você é um assinante do Prime Video, pode se alegrar, pois agora, novos lançamentos de One Piece dublado estão chegando no catálogo da plataforma. E não é apenas isso, não fecha o vídeo, porque ainda tem muita novidade. A partir dessa semana, a Crunchyroll, que pra quem não sabe, é uma plataforma oficial de animes aqui no Brasil, começou uma parceria com o Prime Video. E agora, pagando um valor adicional no Prime, você conseguirá ter acesso a todo o catálogo da Crunchyroll no aplicativo do Prime Video. E você sabe por que isso é espetacular. Ah, agora, é possível ter acesso a todos os episódios de One Piece pela televisão. Pra quem ainda não sabe, a Crunchyroll tem disponível em seu catálogo todos os episódios de One Piece. Porém, praticamente nenhuma televisão tem a Crunchyroll disponível. O máximo que as TVs de hoje em dia costumam ter é a Netflix, HBO Max, Disney, Prime Video e etc. E agora, com essa mudança, vai ser possível acessar a Crunchyroll pelo aplicativo do Prime. E diante disso, todo o catálogo da Crunchyroll vai estar disponível no Prime. Lembrando, a Crunchyroll possui quase todos os conteúdos de One Piece que existem. Então, aparentemente, o Prime Video está se tornando uma concorrência cada vez maior para a Netflix. É possível que daqui a um tempo, o Prime consiga ter mais episódios de One Piece dublado do que a própria Netflix. Mas isso é apenas uma teoria minha. Essa junção da Crunchyroll com o Prime já começou em alguns países, sendo eles Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Suécia. Por enquanto, ainda não chegou no Brasil. Mas já foi anunciado que ao longo de 2024, tudo estará chegando nos demais países. E, obviamente, como o Brasil é um dos consumidores mais fortes desses serviços de streaming, é provável que daqui para o início do ano que vem, essa novidade já tenha chegado por aqui. Mas agora, eu quero saber de você. Com essa novidade, você vai assistir One Piece pelo Prime ou vai continuar assistindo pela Netflix? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E, claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante, pois ele ajuda muito esse vídeo e esse canal a crescer aqui no YouTube. E se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes. Então, se você não quer perder nada, já se inscreve e ative o sininho das notificações. Mas é isso. Muito obrigado por tudo. Valeu. Fui.